Um ladrão invadiu um prédio e furtou uma bike em contagem na região metropolitana. Ele entrou tranquilo, tranquilo pela porta da frente. A cena foi registrada por câmara de segurança e já está em poder da polícia e em redes sociais. Almoço, não apresenta que é melhor. Alguém vai ver, algum parente vai reconhecer. Não é? Só entrou para pegar uma bicicleta, vai complicar a sua vida por causa disso aí. Olha aí, ó. Está nitidamente aparecendo. Não é melhor só apresentar, não? Vai, balança aí. O homem com uma mochila nas costas chega e abre o portão principal do prédio. Repare que ele usa uma chave e não precisa forçar a entrada. Dentro da garagem, ele observa o ambiente, vai até a moto e pega o capacete. Ele some das imagens e aparece cinco minutos depois deixando o prédio com a mochila cheia e uma bicicleta. Antes de fugir, ele fecha o portão tranquilamente. Na manhã do dia seguinte, foi o filho deste morador que percebeu que o prédio tinha sido invadido. Ao chegar aqui embaixo na garagem, ele deparou que a bicicleta não estava. De acordo com os moradores, essa não é a primeira vez que o prédio é furtado. Depois do primeiro episódio, eles investiram em segurança, colocaram cerca elétrica, câmeras e alarme. Mas nada disso impediu a ação do criminoso. Desta vez, ele teve tranquilidade para entrar pela porta principal. E qual que é a sensação? Horrível, porque já é a segunda vez que isso acontece aqui no prédio. Mesmo com o sistema de segurança, o mesmo conseguiu entrar. O ladrão também levou roupas de chuva e ferramentas que estavam na garagem. O prejuízo foi de dois mil reais. Além da decepção de ter objetos furtados, os moradores estão com medo. Eu acho o seguinte, a insegurança total que nos está ao redor. Não só por mim, mas por todos da região. É. Bom, a nossa produção procurou a Polícia Militar para falar sobre a segurança na região. Depois de três tentativas de falar com a PM, até agora nós não tivemos aí um retorno. Estamos aguardando o retorno aqui da Polícia Militar. Não, né? Obrigado.